A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 10 versículos 7 a 15 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Em vosso caminho anunciai o reino dos céus está próximo Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios De graça recebestes, de graça deveis dar Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos Nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão Porque o operário tem direito ao seu sustento Em qualquer cidade ou povoado onde entrades, informai-vos para saber quem ali seja digno Hospedai-vos com ele até a vossa partida Ao entrar-lhes numa casa, saudai-a Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz Se alguém não vos receber, nem escutar a vossa palavra Saí daquela casa ou daquela cidade e sacudir a poeira dos vossos pés Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza Do que aquela cidade no dia do juízo Querido irmão, querida irmã De graça recebestes, de graça deveis dar Eu tive a oportunidade na minha vida de ouvir várias vezes essa frase Aplicada por pessoas que passaram por situações muito dolorosas E foram as situações de uso de drogas Muitos daqueles que se recuperaram na Fazenda da Esperança E todos nós conhecemos essa iniciativa presente em tantas partes do nosso país e do mundo Eu já ouvi jovens que fizeram o seu tempo, o seu ano de recuperação Recordo-me pelo menos de uns três que me disseram com esta frase do Evangelho Eu recebi de graça, de graça eu devo dar E depois se dispuseram a fazer um tempo de voluntariado Antes de retomarem assim recuperados Antes de retomarem o seu ritmo de vida com as suas famílias, trabalhos, tudo e daí por diante O sentido da gratuidade Nós vivemos num período em que as pessoas se tornaram tão ansiosas dos próprios direitos E tudo quer chegar a um preço Porque eu tenho direito, eu tenho meu espaço Eu fiz isso a mais Eu fui além daquilo que era o meu dever E quando nós caminhamos dessa forma, perde-se o sentido bonito de fazer as coisas por pura bondade Há um tempo atrás eu fiz uma pergunta Numa reflexão, numa homilia de uma missa Perguntando a pais e mães que ali estavam Quem de vocês já recebeu o pagamento dos seus filhos? Ou já cobrou o pagamento dos filhos? Pelo fato de vocês gerarem esses filhos e os educarem É claro, ali está a experiência magnífica da gratuidade É bom fazer as coisas por generosidade de coração bom De graça recebemos, de graça devemos dar o melhor de nós mesmos Para o reino de Deus e para o bem dos irmãos e irmãs É palavra de vida eterna